olá pessoal tudo bem quero falar com vocês hoje sobre criatividade e fazer uma análise aqui de um vídeo que eu fiz na mudança de um sistema na empresa que eu trabalho e mostrar algumas coisas interessantes sobre coisas novas que estimulam as pessoas esses dias me perguntaram Romildo editar vídeos gerar conteúdo é o seu hobby eu falei sim e desde quando você descobriu que esse era o seu hobby eu falei ó parei de jogar basquete já contei essa história no outro vídeo porque eu já estava uma certa idade e os meus joelhos já não estavam tão bons mais eu corria jogar basquete vôlei precisa substituir seu hobby você não vai deixar de ter um né o que é um hobby alguma coisa que você faz que te deixa feliz além do trabalho é claro se você trabalha naquilo que você gosta e aí eu descobri que era captar vídeos imagens e depois editá-los e utilizar na segurança do trabalho onde eu atuo hoje eu trabalho na vale eu já fiz mais de 60 70 vídeos já nas obras que eu trabalhei que atuei na vale sempre tentando trazer alguma coisa de útil nesse último trabalho tô com ele até na tela aqui pois eu coloco algumas imagens para vocês foi de uma atualização de um software de controle de acesso que a gente está fazendo e é interessante que algumas pessoas que a gente filma claro o devido cuidado para não expor as pessoas e com a devida autorização de imagem né de exibição e claro é sem nunca mostrar alguma coisa sigilosa aquilo que pode ser de conhecimento comum a todos né senso comum e algumas pessoas falam mil eu nunca fiquei na frente de uma câmera falando alguma coisa tem uns que dizem assim meus filhos ficam muito orgulhosos saber que eu faço aquilo e só ficaram sabendo por causa dos vídeos outras pessoas foram mil você não saiu você nem combinou comigo você chegou e já fez com que eu falasse com que eu respondesse aquilo que você precisa eu falei mas muitas vezes é assim que funciona ea pessoa muitas vezes eu acredito porque se fosse ter que pensar naquilo me preparar eu ficaria nervosa então é uma forma de a gente fazer na realidade gente a gente não tem que inventar nada no mundo tudo que era para ser inventado já foi o que a gente fala quando fala de inovação criatividade estar com a cabeça sempre disposta a pegar aquilo que existe fazer algo novo fazer algo novo olha só que interessante com aquilo que já existe uma aplicação diferente para aquilo que já existe e também saber aplicar aquilo que existe nas várias opções que você tem nos vários problemas nos vários caisens que você tem se tem problema você precisa resolver muitas vezes a solução tá ali pertinho de você pelo você não conectou uma coisa com a outra então isso é uma coisa interessante o que que isso tem a ver com saúde segurança tem tudo a ver cabeça sempre aberta e também para poder dar resposta aquilo que foi ele proposto como desafio com uma meta como eu disse agora pouco como um problema use sua criatividade é não fique sempre pensando não é não eu vou ficar aqui na minha zona de conforto porque tá bom eu não vou ganhar olha só uma coisa interessante que as pessoas pensam mesmo no subconsciente o que que eu vou ganhar mais de ficar me expondo desse jeito a questão gente é claro cada um tem um jeito de sobreviver né sobreviver no trabalho com os que passam a vida inteira sem ser percebidos outros que são percebidos e são perseguidos outros que vem destaque e são é viram alvo né a gente sempre tem um ditado popular que diz que prego que se destaca leva a martelada então a gente tem que prestar atenção também tem um pouco disso só que dependendo da sua característica você não consegue ficar tentando fazer essa essa média aí e ficar ali por baixo se você tem isso dentro de você vai florescer e uma hora você vai colocar essa criatividade para fora e vai se expor e vai ficar em evidência isso é natural o importante é sempre você carregar todo mundo junto eu lembro quando eu comecei a trabalhar na vale lá atrás a gente falava que o melhor exemplo de trabalho em equipe de de união de força seria uma locomotiva com a sua composição porque ela tá sempre no mesmo ritmo ninguém fica para trás todo mundo se tiver engatado um outro vai seguir no mesmo sentido no mesmo ritmo com o mesmo objetivo e chega no final e é isso é importante que você com a sua ideia com seu esforço com a sua rotina de ser criativo seja benéfica para todo mundo que não seja somente para você com certeza vai ser porque você vai se destacar porém todos a sua volta precisam estar junto com você que você não faz nada sozinho então com esse vídeo quero estimular você para pensar fora da caixa para você usar os recursos disponíveis por exemplo eu tô agora utilizando tô filmando com o celular tô usando um microfone de lapela sem fio wireless como que eu descobri isso pesquisando estudando vendo vídeo de outras pessoas e na medida do possível que a a gente possa ter acesso a essa tecnologia financeiramente falando a gente vai adquirir então é isso gente seja criativo não fique na média quando a gente fala que a pessoa é medíocre é porque ela é mediana ela fica sempre na média ela nunca se destaca então mediu que não é um palavrão chegou seu mediu que a pessoa ficar brava é porque você está sempre na média é claro na média é bom também né na média passa mas passa com louvor então é isso aí fique seguro segurança também assim que se faz usando a tecnologia usando os seus dons para ajudar as pessoas